Olá pessoal boa noite como vamos tudo bem estamos aqui ao vivo né mais uma live do canal Somos Espiritismo e hoje vamos receber o Leandro Pelogia ele que é do canal Aprendiz Espírita 21 e vamos falar um tema muito interessante é o orgulho o egoísmo e o orgulho segundo o Espiritismo ele já tá aqui né vamos convidá-lo e essa tela conosco e começar essa live que vai ser muito interessante olá Leandro olá Ed tudo bem boa noite e você meu amigo jóia você me escuta bem tô tô escutando normal beleza eu agradeço muito por você ter aceitado o convite tá aqui conosco viu nessa noite tão boa tão especial para falar desse tema né maravilhoso é eu que agradeço aí pelo seu convite mais uma vez aí de fazer parte da do canal Somos Espiritismo é uma honra e um prazer enorme aí tá junto com você viu é todo nosso viu esse prazer essa satisfação é para a gente começar bem Leandro eu vou te pedir para você fazer a nossa prece de inicial pode ser por favor pode claro posso começar sim por favor então nesse momento agora vamos acalmar os nossos corações acalmar nossos pensamentos deixar de lado agora tudo aquilo que nos atrapalha que nos impede de nos concentrarmos de levarmos o pensamento ao nosso mestre Jesus vamos agora dedicar esses minutos a espiritualidade amiga assim aos amigos espirituais pedindo para que esteja aqui conosco nos lares de cada um que está acompanhando esta live de hoje que Jesus nos abençoe abençoe nosso lar abençoe a nossa família que os amigos espirituais estejam ao nosso lado nos intuindo trazendo assim uma palavra de consolo aos nossos corações trazendo um entendimento e que o evangelho de hoje seja a luz para o caminho de cada ser humano de cada pessoa que ouve essa palavra que ouvirá depois que traga assim um progresso e uma melhora para cada um de nós obrigado mestre Jesus por mais essa oportunidade e que assim seja assim seja então Leandro é a segunda vez que você já vem aqui né gente fazendo live mas eu vou pedir para você fala um pouco sobre assim a sua relação com o espiritismo e também sobre o canal aprendiz espírita 21 para né para que a gente conheça mais sobre ele pode ser é pode claro hoje eu estava até conversando com uma amiga minha eu estava falando nossa eu já sou espírita já tanto tempo já né falei para ela pelo que eu estava fazendo minhas contas desde 2003 que eu comecei a frequentar uma casa espírita né é assim como um frequentador é um simples frequentador vamos dizer assim e com o tempo eu fui me apaixonando pela doutrina e depois de um certo tempo que eu me senti mais preparado eu resolvi trabalhar um pouco mais essa parte da mediunidade desenvolver e hoje eu sou trabalhador numa casa espírita eu sou médio de incorporação de psicografia dessa casa espírita então infelizmente ainda não está aberto o nosso centro aqui da minha cidade de Taubaté mas em breve eu acredito aí que com essa melhora da pandemia estaremos todos reunidos novamente e a questão da página do canal do aprendiz espírita 21 foi por conta da pandemia né essa coisa do centro se permanecer fechado um grupo de trabalhadores né que nós temos lá no centro a gente começou a se reunir semanalmente para fazer esse evangelho no lar então nós começamos com quatro pessoas aí depois a gente foi aumentando e eu falei por que não fazer uma página voltada exclusivamente para o espiritismo para ajudar as pessoas nessa época de pandemia né não só nessa época mas depois de permanecer ela se eu tá falando que a mãe dela mora em caçapava pertinho de caçapava tal baté a caçapava é 10 minutos é pertinho e daí é aí por fim eu acabei criando o canal do aprendiz espírita 21 voltado exclusivamente para essa questão de conteúdos é relacionados aí ao espiritismo queria mandar um abraço para o Renato Prieto também o ator Renato é uma grande pessoa que já fez aí a live comigo um abraço viu Renato então com isso eu decidi a fazer realmente essa essa esse canal voltado para o espiritismo com assuntos é relacionados a toda essa parte inclusive toda quarta-feira eu faço o evangelho no lar inclusive você também já foi convidado para fazer e agora em novembro a gente vai estar junto lá de novo exatamente isso pois bem é muito interessante assim a gente conhecer né a história do das pessoas né com relação ao espiritismo e esse trabalho de divulgação né que o aprendiz espírita 21 faz o que somos espiritistas e tantos outros aí né eu quero mandar um abraço para todos que estão aqui conosco agora nesse momento né muito obrigado pela presença de vocês tal bem falando sobre o nosso tema olha só eu tive o cuidado de dar uma olhada no dicionário né foi uma curiosidade na verdade né o egoísmo ele disse que é o seguinte é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos interesses de outrem ou e o número dois é um exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo ou seja também é o orgulho presunção estou falando de egoísmo hein e o orgulho olha só o que o dicionário fala é um sentimento de prazer de grande satisfação com o próprio valor com a própria honra ou né o dois sentimento egoísta olha só que coisa mais interessante sentimento egoísta admiração pelo próprio mérito excesso de amor próprio arrogância soberba você viu que o orgulho e o egoísmo eles tem assim uma relação próxima mesmo né é eles tem mesmo olha aqui é estudando aqui um pouco desse assunto né o egoísmo e o orgulho é um dos sentimentos mais prejudiciais para a evolução do ser humano hoje é um sentimento que traz um atraso espiritual né então é a gente pode perceber isso muito presente a questão da discussão a respeito do egoísmo na questão 913 do livro dos espíritos que eu até deixei aqui anotado para eu citar para vocês a pergunta fala entre os vícios qual o que podemos considerar radical aí os espíritos respondem já o dissemos muitas vezes o egoísmo dele se deriva todo o mal olha só é uma é uma questão assim bem forte né que a gente percebe o que o egoísmo pode causar para o ser humano ou seja do egoísmo ele pode gerar todo o mal né e hoje a gente percebe que muitas coisas que acontecem hoje com o ser humano hoje tudo que a gente vê que acontece na terra né as questões relacionadas em diversos assuntos a gente sempre percebe que está pautado nessa questão do egoísmo estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo então olha só de todos os sentimentos que existem aí que acarreta um prejuízo para o nosso progresso espiritual sempre tem o egoísmo voltado ali para prejudicar a nossa evolução por mais que luteis contra eles não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz enquanto não lhes houverdes destruído a causa que todos os vossos esforços tendam para esse fim porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade olha só o que eu acabei de falar ali atrás né o que nós vemos hoje muito que acontece na sociedade tem muito a ver com a questão do egoísmo e olha só né que a gente percebe que o livro dos espíritos foi escrito lá atrás né e é uma questão tão atual né que a gente vai analisando e a gente percebe o quanto a nossa a nossa a nossa sociedade ainda está atrasada em questão de evolução espiritual que a gente precisa trabalhar muita coisa para a gente melhorar como ser humano melhorar os nossos sentimentos por isso também que é um planeta de provas e expiações né quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve estipar do seu coração todo o sentimento de egoísmo porque o egoísmo é incompatível com a justiça o amor e a caridade ele neutraliza todas as outras qualidades ou seja a gente fica pensando né nossa como eu vou conseguir tirar esse sentimento do meu coração como que a gente vai conseguir evoluir chegar a esse momento de neutralizar né todo esse sentimento tudo vai depender justamente da nossa educação espiritual foi como a Andrea falou vigiai orai isso mesmo nós devemos sempre manter o pensamento voltado para esse bem e para essa melhora né para essa nossa educação espiritual as nossas atitudes estarmos mais atentos com as nossas atitudes para com o próximo né nos esclarecendo de maneira que a gente consiga estirpar definitivamente esse sentimento do nosso coração há tempos né a gente não vai ser de uma hora para outra é é um trabalho assim de formiguinha que todo mundo tem que fazer isso aos poucos né eu me incluo eu me incluo nisso que eu também é estou aí nessa nessa melhora interior nessa educação espiritual porque nós não somos perfeitos então a gente precisa todos os dias aí é dar um passo a frente né é eu lembro que o numa palestra no evangelho que o Renato participou comigo na live ele chegou ele falou assim Leandro eu chego todos os dias na frente do espelho quando eu chego na minha casa passou o final do dia eu chego lá eu falo o que que eu fiz de bom olha eu acertei isso acertei olha parabéns pra você ele bate palma pra ele mesmo olha você errou isso você tem que melhorar sabe então assim é essa autoanálise né essa autocrítica é difícil a gente fazer essa autocrítica pra nós mesmo né é difícil a gente encontrar os erros mas nós sabemos que durante o dia e às vezes a gente fala mal de alguém a gente tem discussão com alguém enfim é essa educação espiritual que a gente precisa pensar né e pensar também que a gente precisa deixar um pouco de lado esse apego material né nós vivemos num mundo capitalista né nós temos as nossas necessidades materiais a gente precisa disso só que as pessoas são além disso né é muito materialista é muito apegada a bens materiais então isso também causa né o certo o egoísmo no ser humano de não querer ter essa esse desapego no entanto que nas reuniões mediúnicas às vezes muitas das vezes vem espíritos sofredores que estão ainda aqui na terra apegado a coisas materiais eu uma vez eu incorporei um espírito lá no centro que ele era lá da época lá dos escravos sabe então ele estava assim tão apegado a bem material que ele falava não venderam a minha fazenda e ele estava ainda naquele ciclo dele sabe vicioso apegado a coisa material então assim pode acontecer muito 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 e isso a gente vem muito desse orgulho desse egoísmo do que nós acabamos aí adquirindo nesse transcorrer da nossa encarnação então foi realmente eu falo que a Andréia falou é orar e vigiar e eu entendo também que o sentimento infelizmente é uma coisa inerente ao ser humano que está hoje aqui na terra então neste mundo que nós vivemos então a gente precisa perceber que há muitos espíritos inferiores que têm essa questão do egoísmo muito presente hoje e quanto maior é isso mais mal ele fará e mais horrível e pior vai ser para o progresso espiritual dele então a gente precisa pensar em nos livrarmos o quanto possível disso assim como os espíritos nós temos que nos purificarmos a gente tem essa vamos dizer assim entre aspas essa chance através das reencarnações graças a Deus eu posso falar graças a Deus porque ainda eu reencarnei e ainda eu posso corrigir os meus erros mas eu falo o que se planta um dia a gente vai colher a lei da ação e reação é para todo mundo então que nós tenhamos em mente essa purificação das encarnações sucessivas que através das reencarnações nós estamos nós estamos aqui para repararmos erros para a gente ter uma evolução ter essa melhora espiritual então nós podemos pensar que o egoísmo ele é um obstáculo para o progresso individual prova maior disso é não fazendo o mal para as pessoas não fazendo o mal que reflete essa parte do egoísmo e que também nos fazem mal assim nós como espíritos em evolução e aqui acho que teve um comentário que nos livros de André Luiz mostra muito esses espíritos apegados à matéria e realmente é não só nos livros mas na hora da prática e de um trabalho mediúnico a gente vê muito isso a questão desse apego material a questão do apego de permanecer na terra a pessoa é tão apegada sentimentalmente a outra pessoa que desencarna mas não quer ir para o plano espiritual a gente também vê muito isso na verdade hoje uma reunião mediúnica a gente fala que é um pronto socorro espiritual nós estamos ali para nós socorremos para nós atendermos aqueles espíritos sofridores e de alguma maneira levar juntamente com a espiritualidade amiga que está nos dando apoio naquele momento encaminhar aquele irmão sofredor aquele irmão que está sofrendo já do lado espiritualmente para o plano espiritual é uma maneira também jamais foi como eu falei a gente não pode pensar que o egoísmo é algo maléfico para nós porque isso depende realmente do nós trabalharmos a nossa educação espiritual e por mais que nós vemos que os outros pensam muito em si a gente também não pode fazer o mesmo que sejamos exemplo para aquela pessoa que a gente às vezes percebe muito pensando de maneira egoísta pensando de maneira espiritual individualista que possamos fazer das nossas atitudes diferentes da dele que sejamos exemplo também isso a gente vai aprender de alguma maneira através desse nosso progresso e que o princípio da caridade da fraternidade sejam bases das relações entre as pessoas isso é um dos princípios fundamentais a caridade e a fraternidade pensemos do amor que Jesus teve por todos nós o amor que Jesus pregou para todos de sempre colocarmos em prática o amor ao próximo então assim nós temos como grande exemplo o nosso mestre maior que diante de todas as dificuldades durante o período que passou encarnado aqui na terra ele ainda ele via as pessoas ele curava ele tinha ele dava a palavra dele tantos benefícios que ele nunca fez a nós então eu tenho certeza que de alguma maneira a gente precisa tirar como exemplo através das atitudes do nosso mestre Jesus e que o relacionamento também com as pessoas o relacionamento dos indivíduos sejam pautados nessa bondade ao qual tanto Jesus nos pregou eu tenho aqui também anotado que eu deixei aqui para mim um comentário de Kardec ele fala assim louváveis esforços são feitos sem dúvida para ajudar a humanidade a avançar encorajam-se estimulam-se honram-se os bons sentimentos hoje mais do que hoje mais do que em qualquer outra época e não obstante o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social é um verdadeiro mal que se espalha por todo mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima é necessário combatê-lo portanto como se combate uma pandemia eu fiz essa ressalva aqui desse comentário porque vamos imaginar essa nossa pandemia que atualmente todos nós estamos passando imagina a gravidade dessa pandemia e se Kardec comparou aí o egoísmo a uma pandemia imagina o quanto esse egoísmo estão presentes nos seres humanos então assim foi como ele falou é um verdadeiro mal que se espalha pelo mundo do qual um é mais ou menos vítima do que o outro então assim eu sou vítima desse egoísmo eu posso ser mais porque daí eu pratico o egoísmo você pode ser menos porque você tenta melhorar enfim é algo que está presente e que é inerente ao ser humano por isso essa questão de combater como se fosse uma epidemia aqui a Andréa falou que é atual esse comentário é bem atual mesmo viu Andréa Leandro Oi eu só queria responder uma pergunta da Betânia Paiva qual o malefício que pode trazer a nós encarnados ter um espírito de alguém da família que se encontra nessa situação de apego à matéria eu queria dizer para ela que no livro Nosso Lar no capítulo número 30 Herança e Eutanásia conta o caso de um homem que está lá nas câmaras de retificação e ele está todo desfigurado aquela coisa toda e a filha dele vai lá visitá-lo e ela explica para ele que as energias que ele emana estão atingindo a família dele aqui na Terra e eles estão assim num verdadeiro caos é um entrando na justiça contra o outro outro membro da família quase se suicidando de depressão todo destrambelhado vivendo em meio às drogas e ao álcool então assim ela foi lá pedir para ele para ele se ajudar para ele se melhorar porque enquanto ele estiver naquela vibração ele só sabe só está aí a família dele fica naquelas atribulações brigando por coisas materiais leva esses fluidos para ele e ele fica mais fica mal ainda fica muito mal então assim é uma uma mútua obsessão que está acontecendo então assim só para responder nossa amiga Betânia que ela falou do malefício que pode trazer a nós encarnados ter um espírito de alguém da família que se encontra nessa situação de apego à matéria olha é muito os malefícios são enormes porque foi como você falou eu reforço a questão do que você disse o desencarnado presente no âmbito familiar ele vai causar um desequilíbrio uma harmonia familiar muito grande é triste você ver uma situação dessa que o desencarnado por mais que ele entenda que ele desencarnou que ele não está mais na matéria ele entende que ele está ali no âmbito espiritual mas de alguma maneira ele não quer deixar ali ele não quer sair ali daquele âmbito familiar então a presença dele vai ocasionando diversos problemas na questão da harmonia familiar que eu falei na questão da energia da casa na questão da questão vibracional de todas as pessoas que estão aqui que estão naquele lar que acabam sendo vítimas de um obsessor então aquele desencarnado se torna um obsessor daqueles familiares né então o que aí às vezes ela pode perguntar o que a gente pode fazer nessa questão é frequentar uma casa espírita é primordial também de tudo é fazer o evangelho no lar né o evangelho no lar por isso que eu coloco toda quarta-feira no mesmo horário eu sempre faço o evangelho no lar justamente porque pra gente fazer o evangelho no lar tem que se ter uma assiduidade né durante a semana então sempre fazendo naquele mesmo horário né você fazendo o evangelho no lar com as pessoas que querem participar né então assim Chico Xavier sempre disse que quando você realiza o evangelho no lar a energia que você expande é de praticamente um quarteirão então você imagina Ed o quanto que o nosso evangelho que a gente realiza no nosso lar tem e traz de malefício pra nós encarnados como também aqueles desencarnados né a espiritualidade também se encarrega de alguma maneira levar aquele irmão que tá sofrendo né então assim e através também do do eu quero dar uma boa noite pra Wanderleia minha amiga beijo viu Wanderleia então assim a importância do evangelho no lar é muito grande né a Andrea falou que ela faz todas as quintas-feiras no mesmo horário isso mesmo você pode ter certeza que isso vai contribuir muito pra harmonia pra energia olha eu falo que assim eu sempre percebo pelas plantas que eu tenho aqui no meu apartamento né eu tenho algumas plantinhas aqui na minha sacada então assim eu percebo muito pelo como as minhas plantinhas estão se elas estão boas verdes sabe tão vistosas eu falo olha a energia da minha casa tá ótima primeira coisa que a gente precisa perceber isso é a questão das nossas plantinhas que a planta ela sente muito essa questão da energia viu posso continuar pode pode eu só queria dizer isso que as plantas funcionam como um grande filtro né das energias então assim se esse filtro tá verde vistoso bonito é porque tá filtrando energias boas né que são salutadas pra elas né agora quando é o contrário aí a gente vê que elas sentem é elas sentem mesmo uma das primeiras coisas que sente aí a energia é a questão da harmonia do nosso lar viu então continuando aí a questão do egoísmo pra gente passar pra próxima o próximo sentimento que é o orgulho o egoísmo é a fonte de todos os vícios como a caridade ela é a fonte de todas as virtudes né destruir um pra gente desenvolver outro é realmente a gente acabar com o egoísmo pra gente sempre ter aí como virtude maior a prática da caridade para com todas as criaturas tá outra chaga que eu posso dizer aí é a questão do orgulho né o orgulho também é outro sentimento inerente ao ser humano também é uma das questões que preocupam muito eu tava observando eu tava fazendo uma pesquisa da palavra orgulho dentro do do evangelho segundo o espiritismo ele aparece mais de 37 vezes a palavra dentro do do evangelho segundo o espiritismo então a gente pode perceber o quanto o orgulho é citado né o quanto o orgulho também está presente nas nossas atitudes né conforme os próprios espíritos também desencarnados eles também tem essa questão do orgulho muito presente né a questão do orgulho da pessoa não deixar de lado o seu companheiro né quando desencarna ou então o espírito advém da perseguição às vezes de outras vidas né e por orgulho ele quer perseguir ali a pessoa que tá encarnada novamente isso também a gente tem muito ali no trabalho mediúnico que é outra questão muito presente né às vezes tem um espírito obsessor de outras vidas que a gente não entende então isso também é outro sentimento que está aí arraigado em todos nós né e a humildade é uma das virtudes esquecidas entre nós e é aquela que é contrária ao sentimento do orgulho né então sejamos humildes em nossas atitudes sejamos humildes para com o próximo sejamos humildes né no âmbito familiar no âmbito de trabalho enfim os grandes exemplos de humildade que nós podemos citar aqui foi a questão de Chico Xavier olha inclusive a editora do Chico Xavier entrou aí com a gente agora Chico Xavier foi uma das pessoas que nós podemos citar de maior humildade né e olha que Chico recebeu tantas propostas de dinheiro fortunas uma vez uma vez eu fiz uma live com o Geraldinho e ele falou que teve uma uma senhora que que gostava muito de Chico e quando ela estava para desencarnar ela doou parte da fortuna dela para o Chico e o Chico na sua grande e singela humildade foi distribuir toda essa fortuna para instituições né enfim é aquela boa prática sempre que o Chico tinha para com o próximo né ajudando assim aqueles necessitados ajudando sempre aquelas pessoas que precisaram né e sempre contaram com essa ajuda do Chico Xavier e ele sempre com muita humildade né nós podemos perceber sempre a a história dele e a questão da vida humilde que ele tinha e a preocupação para com o próximo né então o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus é um véu lançado sobre os olhos do homem impedindo que ele veja com lucidez e consciência né as atitudes da qual ele ele às vezes comete por orgulho deixa cria aquele véu entre nós e a gente não consegue perceber então é seguindo assim né pratiquemos então o bem né a gente não pode ligar para essas coisas de de muita importância que não merece importância da nossa parte é embora revestidos esse invólucro corporal aqui né nós enfrentemos as nossas dificuldades né o julgo da matéria a gente precisa lembrar que um dia a gente vai deixar essa matéria e nós seguiremos assim para o plano espiritual e vai depender muito da gente porque aquilo que nós vivemos aqui nós teremos os frutos lá na frente e a gente pode sofrer ainda por isso né então é pensemos nas atitudes que cometemos nos atos que praticamos para que isso é a gente não não passe para a próxima vida né eu sei que eu falo eu ainda acho que eu vou vir algumas vezes aí por aí a gente vai ainda reencarnar porque não somos seres perfeitos enfim mas foi como eu falei a gente está nessa prática aí nessa reforma íntima né Ed exatamente reforma íntima lembrando que ela não é um lugar que você chega não é um direito assegurado não é algo que você engarrafa e tipo assim conquistei não é uma coisa que você vai fazendo vai realizando cada vez é aquele trabalho de formiguinha né cada vez surge oportunidade de melhoria uns falam que é defeito que é falha eu gosto de chamar de oportunidades de melhoria então aparecem as oportunidades de melhoria e se a pessoa está esperta está atenta está realmente com o sentido da reforma íntima ela vai lá e trabalha aproveita essa oportunidade e trabalha isso aí para melhorar é isso sim é verdade por muitas vezes a gente se deixa levar pela influência espiritual ou até mesmo sobre a influência terrestre né pois o orgulhoso às vezes ele não reconhece que ele erra né ele se deixa levar pelas próprias paixões né o orgulhoso em si ele sempre vai manter-se com aquela posição de que ele não erra de que ele é perfeito que tudo que ele faz é certo tudo que ele que ele que ele diz as pessoas é correto né então a gente precisa ser cautelosos né com com essa com as nossas atitudes novamente o reforço que a Andreia falou orai e vigiai né então a gente precisa estar atento com isso por isso que Jesus nos ensinou a dizer aqui ó Senhor não nos deixeis cair em tentação mas livrar-nos do mal é a frase aí que a gente encontra no Pai Nosso né pertencendo também juntamente com essa frase orai e vigiar né então a nossa missão é justamente essa é abrir os olhos das pessoas assim como abrir os nossos olhos né pois também nós estamos suscetíveis aí às armadilhas do orgulho e do egoísmo né então que de alguma maneira a gente tem essa consciência né de pensarmos nessa nessa questão em tirarmos esse nosso véu né da questão do orgulho e mentalizarmos pensarmos que somos suscetíveis a erros né que nós reconhecer o erro também é uma prática da humildade né e é tão bonito quando você reconhece que você errou né você pede perdão você pede desculpa né eu confesso que antigamente eu era meio orgulhoso com relação a isso hoje olha eu não tenho problema nenhum mais de falar olha errei o que que a gente pode fazer sabe errei peço perdão peço desculpa sabe não tenho vergonha nenhuma de fazer isso e às vezes eu vejo que muitas pessoas é engessado ainda com relação a isso né então não há nada de mal você reconhecer que você errou aqui a Andrea fala e se voltarmos temos que agradecer a Deus a oportunidade de reencarnação graças a Deus ainda a gente tem a oportunidade né Andrea de reconhecer de repararmos os nossos erros né é poderoso é isso mesmo como você falou é reconhecer os nossos erros né querendo ou não a reencarnação é também uma maneira de reconhecermos que nós erramos e muito lá atrás né se a gente tá aqui hoje é porque nós passamos ainda por diversas reencarnações e ainda a gente precisa reparar erros aqui né o Ed aqui eu coloquei também uma frase que Deus fala aqui ó o que conhece a verdade é cem vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto e como tal será tratado no dia da justiça se um cego ao passar vos derriba perdola eis se for um homem que enxerga perfeitamente bem queixar-vos queixar-vos ei e com razão ou seja né aquele que reconhece que erra é tão cem vezes culpado do que aquele que não sabe né que 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 praticou o mal né ou seja a gente precisa ter essa consciência né a gente errou e a gente reconhece que errou que a gente reconhece que tem essa humildade né que ótimo né a gente tá tá melhorando mas imagina só aquela pessoa que não reconhece né o mal também o orgulho também é aquele sentimento que corrói aqui dentro de nós né então aqui eu tenho a questão 785 do livro dos espíritos que também fala ainda qual o maior obstáculo ao progresso e novamente eles reforçam o orgulho e o egoísmo as desigualdades entre as pessoas elas desaparecerão quando realmente o orgulho e o egoísmo eles deixarem de predominarem e isso depende exclusivamente de nós então assim nós podemos ver antigamente durante a história tantas guerras que foram travadas por conta do egoísmo do orgulho quantos desastres aconteceram por conta do egoísmo e do orgulho do ser humano então assim é algo que realmente vai desaparecer quando depender exclusivamente de nós quando o ser humano realmente ele deixar de lado esse sentimento essa chaga que tanto aí está presente em nós mas que cada um e depende exclusivamente de cada um de nós para a gente combater isso as expiações elas se cumprem na existência corporal e mediante as provas que o espírito sofre que o espírito é submetido na vida espiritual também a gente tem os nossos sofrimentos morais depois do desencarne inerentes ao estado de inferioridade do espírito ou seja aqui a gente tem as nossas os nossos sofrimentos morais espirituais a gente tem aí as nossas atitudes que tanto prejudicam na nossa evolução que após o nosso desencarne isso de alguma maneira também vai permanecer inerente e de algum modo também pode nos prejudicar para o nosso progresso espiritual então é algo para a gente pensar o que eu estou fazendo de bom eu estou sendo uma pessoa melhor eu estou sendo um ser humano melhor eu penso no próximo eu pratico a caridade eu sou uma pessoa humilde eu sou uma pessoa da qual eu estou combatendo esse meu egoísmo é realmente como eu falei que o Renato me falou chegar à noite e falar assim olha o que eu fiz hoje foi legal olha o que eu fiz hoje não foi bacana é fazer essa autocrítica aqui no livro do céu e inferno Allan Kardec também ele lança luzes a respeito do tema quando explica o arrependimento das faltas cometidas que ele é um elemento chave também para liberar e libertar o espírito com relação a essas provações dolorosas do egoísmo e do orgulho né então assim Allan Kardec no livro céu e inferno ele expressa aqui ó o arrependimento expiação e reparação são as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências o arrependimento suaviza as dores da expiação abrindo pela esperança o caminho da reabilitação só a reparação contudo pode anular o efeito destruindo-lhe a causa então olha só né é através do arrependimento também o sofrimento a gente sabe que ele advém de uma maneira de progresso espiritual né nós não devemos pensar que o sofrimento é um castigo essa semana mesmo acho que foi antes de ontem eu postei um vídeo no aprendiz espírita 21 falando a respeito de uma moça ela contou né esse vídeo ela fala que ela tem uma doença você chegou a ver? sim você viu só às vezes as pessoas olham e falam nossa coitada né poxa que pena que ela passa isso mas será que isso também não está sendo uma maneira de progresso espiritual para ela? será que através desse sofrimento também e você pode ver a energia que ela tem né ela fala olha eu tenho esse problema hoje mas eu me sinto bonita eu me sinto mulher né ela tem o marido dela e ela foi muito criticada também porque achavam que o marido dela tinha dinheiro alguma coisa assim né que ela que estava por interesse enfim imagina as críticas que ela recebeu mas hoje ela fala que ela compreende a situação dela né ela entende que ela tem uma doença mas ela se aceitou como mulher né então você imagina o progresso espiritual né nessa questão da evolução dela é uma história muito bonita e que emociona e outro caso também que eu que eu tive esse final de semana eu fui fazer uma trilha e o guia que levou nós pela trilha ele é surdo e mudo ele foi acometido de um acidente de carro que ocasionou a perda da fala e da audição dele daí teve uma hora que a gente estava andando na trilha e uma menina chegou e falou assim nossa coitado né que dó né dele ser assim eu cheguei assim olhei assim pra ela eu pensei eu falei eu não vou falar porque eu não vou entrar no mérito mas eu falei assim ah por que dó né você tá vendo ele tá feliz hoje ela falou assim ah é ele é alegre então a gente não precisa ter dó dele né e aí eu pensei comigo isso a questão da perda da fala da audição teve um impacto na vida dele né mas hoje ele assim ele é um cara tão feliz ele levou tanta alegria pra gente ali durante a trilha que ele já superou essa dificuldade ele se aceita da forma que ele é sabe então assim realmente às vezes a gente determinadas situações a gente fica às vezes com esse sentimento de pena de dó da pessoa mas como falou aqui né o arrependimento e a reparação também são necessários pra apagar traços das faltas e as suas consequências ali de vidas passadas também de muita coisa que cometemos ali atrás né então é como ele falou o arrependimento ele suaviza as dores da expiação abrindo esperança pro caminho da reabilitação só a reparação contudo pode anular o efeito destruindo-lhe a causa imagina só né tanta tanta coisa que a gente pode aprender com as pessoas através dessa questão da humildade né a questão do egoísmo a questão do orgulho né pensemos que a libertação do nosso espírito ou a reparação indica que é ser a etapa final dessa expiação porque perante os códigos divinos não é suficiente expiar uma falta é preciso anulá-la definitivamente então a gente realmente essa expiação esse sofrimento aí a gente precisa anular definitivamente da vida do espírito imortal pela prática do bem ou seja a reparação ela consiste em fazer o bem ao invés de fazer o mal né então só depende exclusivamente de nós quem não repara os seus erros nessa vida consequentemente essa fraqueza essa falta de dessa reparação gerará algo lá pra frente e às vezes a gente vai ter que voltar pra cá de novo passar por algumas coisas pra gente conseguir aí numa existência posterior reparar erros que prejudicamos aí pra algumas pessoas né então a gente tem que ter na consciência no pensamento que as condições elas são voluntariamente escolhidas pelo próprio ser humano né então de modo que demonstrando assim o devotamento e fazendo o bem né o quanto antes nós conseguiremos apagar esse mal que tanto aí no prejudica o ser humano aí na questão da evolução a Andréia falou que o Chico Xavier chamava as doenças de enfermeiras coisas consideravam oportunidades de reparação correto viu Andréia boa colocação e realmente é isso né a gente tem aí as nossas feridas aí cabe nós a nós seres humanos cuidarmos de cada ferida aí pra que elas sejam cicatrizadas né todas as vezes pensemos que todas as vezes que pratiquemos algo negativo é uma feridinha aí que a gente tá aí causando na nossa pele né então é através da prática da caridade da bondade né através das nossas atitudes é que essas feridinhas serão cicatrizadas eu não sei quanto tempo já deu já Ed nós temos 15 minutos ah então tá mas praticamente é isso é o assunto em si é esse vale a pena a gente estudar um pouco mais dessa questão né do egoísmo do orgulho né então é um assunto que demanda bastante comentários né pra gente tecer aí foi realmente um resumo de um estudo que eu fiz aí pra trazer pra você aí na noite de hoje olha muito bom foi uma exposição maravilhosa muito clara eu assim eu adoro quando as pessoas participam né igual as nossas companheiras né assim eminentemente mulheres que estão aqui participando bastante isso quer dizer que tá estudando né tá lendo isso é muito bom né porque quando mais a gente estuda mais a gente aprende e assim a gente aprendendo a gente divulga né não necessariamente com palavras né mas a gente divulga eu por exemplo sou um bom exemplo pra dizer né que a divulgação tem que ser também com atos né não só palavras sim é não é só a gente eu tenho dificuldade pra fazer isso não é só a gente ver aqui né de expor a questão do assunto né é bacana foi como você falou quando as pessoas são participativas a gente a gente percebe que as pessoas estão estudando estão lendo né porque o espiritismo é isso a gente nunca vai saber tudo a respeito do espiritismo cada vez mais todas as vezes que a gente lê o evangelho todas as vezes que a gente estuda o livro dos espíritos é uma descoberta né ontem antes de ontem eu tava com a Monique a Monique Papa que ela participou comigo e ela falou ela falou uma coisa que é verdade todas as vezes que a gente lê o evangelho é como se tirasse uma venda dos nossos olhos e a gente começa a entender melhor né mas é aquela coisa é a prática né é você estudar sabe você levantar assuntos eu falo que a questão do canal do aprendiz espírita tá me forçando realmente a estudar mais né a ler a respeito do assunto eu tenho colocado bastante coisa bastante assuntos do evangelho segundo o espiritismo pra aguçar a atenção das pessoas pras pessoas terem o interesse de ler mais de aprender mais né também é é a nossa a nossa questão também de termos o canal né então é de alguma maneira a gente aguçar isso nas pessoas elas terem a intenção de ler mais de aprender mais e depois eu tenho certeza que isso mais lá pra frente aí vai agregar aí muito pra todos nós e olha e eu confesso o Ed eu não tinha toda essa eu tô achando que eu tô melhorando a minha desenvoltura na questão de de esplanar certos assuntos eu tenho uma trabalhadora do centro que ela falava Leandro você precisa dar evangelho aqui no centro eu falava meu Deus do céu eu não vou dar eu morro de vergonha aí se eu gaguejar e se eu falar alguma coisa errada eu tenho que estudar mais eu falava não então se prepara quando você estiver bem quando você estiver preparado aí você dá olha querendo ou não também o aprendiz espírita fez isso fez eu eu perder essa timidez na questão da explanação do assunto e foi como eu te falei é a gente estudando pra gente transcorrer sobre o assunto pra gente ter assim uma segurança maior de tudo que a gente vai falar exatamente e a André e a André falou que as lives ajudam ela também gratidão a nossa de você participar aqui com a gente é André ajuda todos nós né todos nós que participamos que assistimos né ao vivo assistimos depois é e Leandro falar de um tema temas assim tão amplos né porque a gente pode passar acho que a noite toda e o resto da manhã falando sobre orgulho e egoísmo a gente não consegue exaurir o tema faz muito parte de nós né faz muito parte ainda de nossas vidas né muitos de nós nós aqui eu você e quem tá aqui acompanhando a live todos certamente tem algum caso alguma coisa ou uma história pra dizer sobre egoísmo sobre orgulho né e lembrando assim que são duas chagas que infelizmente a gente adquire né com sei lá pelos nossos defeitos mas quando a gente consegue entender o valor da humildade e da caridade que são o oposto né desses dois desses dois vícios né tem as virtudes caridade e humildade quando a gente consegue entender o valor e a importância disso até pra gente viver melhor né viver mais leve as coisas começam a ficar mais fáceis mais lúcidas né pra nós veja o exemplo de Jesus por exemplo o exemplo de Jesus quer dizer ele nasceu numa manjedoura não ele não acumulou de uma família tão humilde né não acumulou nenhum bem terreno trabalhou praticamente até até a idade em que ele realmente foi pregar foi fazer o projeto dele de divulgação do do que a gente depois ia chamar de cristianismo né fez todas as curas todo o trabalho e olha só que exemplo interessante Jesus era mais humilde que era tão humilde quanto assim ele era tão manso igual um pumbo né porém ele era mais perspicaz que uma serpente daí a gente entende que ser humilde não é ser ingênuo ingenuidade e humildade são coisas diferentes humildade é quando você sabe que você tem defeitos que existe algo maior que nós que no caso é nosso pai é Deus e que sempre por melhor que a gente seja em certo assunto sempre vai aparecer alguém que vai ser melhor então assim a gente pode realmente até descansar tranquilizar-se nisso né e nós percebemos que quanto mais sábio é a pessoa mais ela sabe que ela tem realmente defeitos que ela tem oportunidades de melhoria assim como o egoísta ele é aquele que se apega pode ser a quantidade que for de bens materiais que ele tem pode ser pouco pode ser muito mas ele vai estar sempre apegado a partir do que ele começa a despertar a consciência para ser mais caridoso né então ele vai ele vai saber desfazer disso em prol de outros para ajudar e depois ele vai se sentir bem se ele realmente fizer o bem desinteressadamente né aquele é fazer a caridade sem aquele aquele interesse aquela coisa né entendemos que a questão da de fazer a caridade de ser humilde não é ah eu tenho que dar sempre coisas materiais não a caridade a humildade não se resume somente nisso se resume em muitas outras coisas né então tenhamos isso em mente né e foi como você falou a gente precisa é trabalhar dentro do do que nos prejudica espiritualmente né trabalhar esse nosso nosso lado aí de reconhecer as nossas faltas né e de alguma maneira é conseguir repará-las conseguir melhorar né é assim foi como você falou assim como você assim como eu nós somos sujeitos a erros né cometemos erros né nós estamos aqui justamente para aprimorarmos para aprendermos né e eu falo que todas as vezes que eu faço uma live eu estou aprendendo com as pessoas que estão explanando sobre o assunto eu aprendo também com as pessoas que estão falando aqui foi como a editora Chico Xavier falou amor humildade tolerância são palavras chaves né tenhamos eu sempre de manhã sempre antes de eu sair para trabalhar eu falo Deus eu falo meu pai dá-me paciência dá-me tolerância né dá-me calma é sempre peço isso porque são coisas que a gente precisa ter né no nosso dia a dia e as vezes quando eu percebo né alguma pessoa assim nossa que tem esse orgulho tão presente eu falo meu Deus tenha misericórdia sabe faça uma oração por aquela pessoa também você está de alguma maneira você está através da oração você também está praticando a caridade né você está sendo caridoso com aquela pessoa que você está orando que você está oferecendo aquela oração que você está mentalizando um pensamento positivo para ela para que ela tenha uma melhora né isso também é uma maneira de nós praticarmos a nossa caridade exatamente né lembrando que existe a caridade material e também a caridade moral né caridade material importante claro que é importante meu Deus como é importante imagina uma pessoa que está passando frio e ela recebe um agasalho poxa como isso é bom imagina alguém que tem fome e recebe um pão um alimento assim que vai saciar aquela fome que coisa maravilhosa alguém que tem sede e não tem acesso a água né que infelizmente acontece muito no nosso mundo ainda e de repente consegue água potável nossa isso é muito bom isso é maravilhoso agora também é importante a pessoa que errou e ela recebe o perdão daquele que foi ofendido a pessoa que que fez alguma coisa assim de errado e de repente ela recebe um esclarecimento de uma forma assim espiritualizante isso é maravilhoso a caridade moral ela é o que? ela é a benevolência para com todos benevolência é o que? é boa vontade é a indulgência para com todos com os defeitos alheios quer dizer indulgência você já realmente encontrar motivos porque a pessoa está daquele jeito às vezes está de mau humor às vezes está no trânsito você leva uma fechada a pessoa some vai embora o que você faz? vai com Deus então você seja indulgente a gente não sabe o que a pessoa está passando lá naquele carro que foi e por fim o perdão das ofensas também a caridade também o perdão das ofensas é isso mesmo aí a Andrea participando o nosso sociólogo Herbert de Souza dizia quem tem fome tem pressa perfeito exatamente boa colocação exatamente mas é bem isso mesmo e é isso o orgulho e o egoísmo é o contrário da caridade e humildade porque o orgulhoso ele não tem humildade ele acredita que ele é o bom e ele não quer nem saber se as outras pessoas sabem ele mesmo já o egoísta é aquele que ele pode ele pode ter uma caixinha de fósforo na sua vida mas ele vai se apegar tanto a ela mas tanto que vai ser ridículo sabe assim até se você for pensar mas é aquela história é o egoísmo da pessoa e assim como por exemplo quem é caridoso e quem é humilde sempre vai ter outro tipo de postura diante da vida diante das coisas e é o que a gente deve se orientar para isso sempre e claro seguir o Chico Xavier e tantos outros que vieram Divaldo lembrei aqui Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes nasceu numa família de boas condições né concluiu a faculdade de medicina se tornou um médico e no fim da vida dele ele era uma pessoa pobre né e assim diante de todas as dificuldades que ele enfrentava né na questão financeira né ele ainda ele exerceu a prática da medicina voltado para os pobres né então ele Bezerra de Menezes também foi um grande exemplo de humildade de caridade exatamente bem Leandro eu gostaria de agradecer muito a você por ter aceitado o convite estar aqui de novo para você confiar no nosso trabalho muito obrigado viu realmente suas palavras foram muito lúcidas muito boas é causa em nós uma necessidade de reflexão muito grande e o bom do palestrante é isso é quando ele provoca a gente a gente a refletir a ir atrás estudar né a gente acha que às vezes é fácil o tema né mas aí quando você falou algumas coisas a gente fica pensando opa tem algumas coisas que precisamos fazer agradecer a todos que estiveram aqui conosco lembrando que essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo e em breve vai estar também no Youtube do canal Somos Espiritismo certo então agora eu vou convidar a todos para que nós possamos né se sentir à vontade fechar os nossos olhos respirar lenta e profundamente agradecendo ao pai pela vida e manutenção dela Jesus e aos bons amigos do mundo espiritual que ajudaram a essa reunião online em que nós estamos muito obrigado pelas explanações pelas ideias e os debates aqui que nós fizemos que Deus continue abençoando o Leandro Pelogia que ele continue sendo esse posto de luz levando iluminação a tantas almas que precisam muito obrigado mesmo que assim seja graças a Deus que assim seja quem ainda não segue gente por favor siga aprendizespírita21 tá e quem também não segue por gentileza segue lá somos underline espiritismo nós estamos no instagram youtube facebook também viu é isso é eu quero te agradecer mais uma vez muito obrigado ao pessoal do estudando doutrina espírita também obrigado pela presença obrigado todo mundo que participou obrigado mais uma vez pelo seu convite aí sempre que precisar pode contar comigo viu meu amigo tá certo e quarta-feira a gente tem rodas de estudo do evangelho segundo espiritismo é isso aí viu tchau amigo obrigado tchau gente eu que agradeço tchau